A festa que você consagrou, de volta, em edição especial, Mega Revival, sábado dezesseis de maio, no Via Marquês, Avenida Marquês de São Vicente, quinze e oitenta e nove, a cem metros da antiga Broadway, três décadas, em duas pistas, com os DJs Vadão, Cadico, Barney, Andy, Cleber Barri, Marcos Freitas, Beto Nini, e Rogerinho, Mega Revival, Ingressos de pista e camarote, open bar à venda no site TicketBrasil.com.br, nas lonjas Tent Beats dos Shoppings, na DJ Van, Embaixada Dance Music e no Via Marquês. Informações três meia onze dois meia nove meia, no Via Marquês.com.br, Mega Revival, sábado dezesseis de maio, venha mais uma vez fazer parte dessa história.